22 de dezembro dia de Santa Francisca Xavier Cabrini Rezemos Ó Deus concedem-nos pelas preces de Santa Francisca Xavier Cabrini A quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde Seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso filho Por Cristo nosso Senhor, amém Santa Francisca, rogai por nós